Opa! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dali aqui pra mais um vídeo, e hoje vai ser mais um vídeo do Hulk. O vídeo que eu vou trazer hoje é... Eu vou fazer as fases mais difíceis no modo história, ou pelo menos algumas que o pessoal tem um pouco de dificuldade. Não vai ser todas, obviamente, porque são muitas fases, mas eu vou fazer as principais assim que eu lembro que eu sofri um pouco de dificuldade, ou eu vi o povo comentando que deu um pouco de dificuldade pra passar. E também é pra mostrar o quão da hora é a ideia desse Hulk aqui, e o quão útil é ele pros iniciantes, e até pra quem ficou engasgado em algum capítulo do modo história. Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal, e vamos pro primeiro boss, que é o Hendrickson, que muita gente teve dificuldade lá no início do jogo, quando não sabia quase nada sobre ele, né? Vou estar usando esse time aqui, vou estar só usando o Hulk mesmo, esses dois aqui, porque é necessário pra fazer esse modo história. E vai ser o Hendrickson azul, por causa... Não, desculpa, o Hendrickson verde, porque daí não vai ter vantagem de elemento, tá? Então, bora lá pro boss. Ok, começou o boss aqui. O famoso Hendrickson. Vamos ver como é que a gente se sai. Eu vou tentar não utilizar a Elizabeth nem o Meliodas, beleza? Só tô usando eles aqui porque... O jogo me obriga, né? Eu usei a Elizabeth, porque vai curar e não vai fazer diferença nenhuma, porque ele já tá um full life. Tá, veio uma cara do Hulk. Talvez chegue a algum ponto que eu tenha que utilizar alguns personagens mais fortezinhos, mas daí eu vou tentar priorizar os SRs ou alguns free-to-play SSR, tá? Enfim, vai aqui, vou juntar aqui e morre pra cá. Olha isso, cara. O Hulk é simplesmente incrível. Tá, veio uma carta do Hulk. Com quase nada de hit que eu dei, ele já detonou muito a vida do Hendrickson. Isso aqui é simplesmente muito bom. Aqui. Só pra ver se finaliza a capa tratada. Não. O Hulk solou mesmo. Ok, próximo boss aqui é o Galante. Eu vou pegar o Galante verde pra não ter nem vantagem nem desvantagem de atributo, só pra ficar um tanto equilibrado aqui. Ah, tem que usar a Dianne também. Maravilha. Vai essa Dianne aqui mesmo. Na real, vou pegar a Dianne verde só pra ela provocar. Que daí eu consigo atacar com o Hulk de boas. O Hulk vai fazer grande diferença também. Enfim, é só pra não dar dano com ela. Bora lá. Ok. Eu acho que aqui já começa a dar um pouco de dificuldade, né? Eu acho que ele já começa a dar dano aqui, pelo menos. Eu até pensei em batalhar contra o Goulter, mas acho que ele ia ser muito fraco. Enfim. Cara, mano. Olha isso, cara. Cara, não é porque... É, eu tô literalmente com o equipamento SSR aqui, por causa que o equipamento R não conta pro Hulk, né? Então, eu literalmente só tô com o equipamento SSR bem upado pro Hulk. Só isso. De ataque e defesa pra ser mais objetivo também. Tá, eu vou limpar algumas cartas aqui. Botar aqui e juntar aqui. E vou usar o counter do Meliodas. Beleza. Isso, veio o Hulk, veio o Hulk, veio o Hulk. Eu acho que... Se ele critar aqui, ele já mata, hein? É, o Meliodas deu quase nada de dano também. Que da hora essa animação. Furo canta! Paciência, mano. Olha isso. Nada de dano. Beleza, agora é o Hulk que finaliza. Vai aqui. E aqui. Nossa, matou. Nossa, mano. Na moral, vamos pro próximo boss, tá? Muito fácil esses aqui do comecinho do jogo. Os primeiros capítulos no caso. Ok, próximo chefe de capítulo que eu escolhi aqui. É o King. Lá na fase dos druidas, quando eles estão fazendo treinamento. E o King suspeita do Meliodas. Vou estar usando só o Meliodas mesmo, que é o único herói requerido. E usando o Hulk pra assular ele, né? Eu espero que tenha alguma dificuldade. Porque o Henrikson e o... Como é que é o nome dele? O Galante eu achei muito fácil, velho. Muito fácil mesmo. Vamos ver se aqui a gente já tem um pouco de dificuldade. Eu lembro que esse King aqui tem o mesmo set de ataque do King Verde. Então ele começa a dar muito dano, né? Quanto mais orbs ele tiver. É. Eu acho que esse aqui já vai dar um pouco mais de dificuldade. Ok. Vai, Hulk. Eu confio em você. Ó, deu quase nada no deus Hulk. Beleza. Tá. Ele já pegou o ultimate. Isso não é nada legal. Podia atacar, né? Mas eu vou rushar o ultimate dele. Só porque assim. Beleza. Deu um dano legal no Hulk. Mas ele vai tankar, velho. Ó, tô quase morrendo. Mas sabe o que que vai acontecer agora? Isso mesmo, mano. Eu vou recuperar toda a minha vida. Cara, olha isso, cara. Ele recuperou 80k de vida. Você é louco, velho. O Hulk é só muito bom. Ok. Isso que é o roubado do Hulk. Essa passiva dele, tipo, deixa ele muito broken. Tipo isso aqui, ó. Olha o roubo de vida dele. Olha o roubo de vida do moleque. Cadê, 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 cadê? Roubo de vida. Aqui, ó. 68% de roubo de vida, cara. É tipo muita coisa. Vai, Hulk. Sola. Cara. Muito fácil esse boss. E ele dá um dano bem da hora mesmo, hein, velho. Não é um boss tão fácil assim. Enfim, vamos pro próximo aqui. Pro Deus Hulk Solar. Ok. Próximo boss que eu escolhi aqui. É a Melascula. Eu lembro que o pessoal também teve um pouco de dificuldade quando ela lançou aqui no global. E agora eu vou estar enfrentando ela com o Hulk. Mas o canal tá sem equipamento nem nada. Inclusive, olha o ataque dele. Cê é louco. Na real, acho que o Skandroid tá com HP e defesa. Mas de qualquer forma, HP e defesa, tipo, sem talpada nem nada do tipo. Então tá suave. Ok. Bora lá ver como que a gente se sai. Eu até escolheria uma Melascula sem ser azul, né. Mas só tem essa aqui. Então vai ter que ser esta mesmo. Pra gente poder enfrentar. Preza. Ela já... É. Deu um bom dano no Skandroid. Vai aqui. Inclusive, ela já pegou ultimate, né. Mas acho que o Hulk vai estolar bem de boa. Um quarto. Quase metade. Nossa. Até agora é todo bosta sendo assim, velho. O Hulk tira quase metade da vida com dois ataquezinhos. Skandroid faleceu. Claramente, esse não é canon. Só no jogo mesmo, pra isso acontecer. Esse canon eu perdi pra Melascula. Nossa. Quase que a gente pegou um level 3 aqui. Ia ser muito da hora se fosse um level 3. Eu já vou rushar ultimate, mano. Provavelmente ele vai dar um shot, né. Lá no próximo turno. Tome. Coice divino. Tadinho do Hulk, mano. Quase nada te dá, não. É só isso? É só isso que você tem contra mim? Mero mandamento. Mano, isso acontece, tipo, muito comigo. Ou foi... Ah, foi singular dela. Foi o singular que sobreviveu ela. Ela provavelmente deve ter alguma coisa da Melascula Vermelha que revive. Ah, senão... Senão deu os round que solava agora. Mas beleza, beleza. A gente sola agora. Sem problema nenhum. Não tem problema, não tem problema. Vai lá, Deus Hulk. Mostre seu valor divino. Brrrrraau. Nossa, mano. Muito fácil, muito fácil pro Deus Hulk. Ok, próximo boss que eu escolhi aqui. Foi o Gloxinia e o Droll. Antes da luta contra os 10 mandamentos, né. Que o Meliodas é surrado. E bora lá. Quero ver como é que a gente sai aqui. Já que vai ser 2 contra 1 dessa vez, né. Que o Meliodas vai morrer em 3 tapas, provavelmente. Enfim. Vamos lá. Como é que a gente se sai aqui. Ok. O Gloxinia. Eu nem sei o mandamento do... Ah, o Gloxinia ali diminuiu o ataque, né. É, isso mesmo. Ah, e o mandamento do Droll também tá funcionando. Que a gente ganha resistência, né. Algo do gênero. Eu não me lembro. Nossa, o do Gloxinia também tá ativado. Meio... Que nojo. Que nojo isso aqui. Talvez seja um pouco mais chato do que eu esperava. Cara, eu vou rushar a ultimate do Honk enquanto dá. Ah, eu pensei que ele ia atacar. Ele só morreu. Tá. Enfim. Eu confio no potencial do Honk, mano. Confio. Mano. Isso aqui vai deixar ele absurdamente forte, não. Cara, ele tá tomando paciência. Peraí, quanto de coisa ele tem? Cheguei aqui. Mano, isso aqui é o... O mandamento do Droll vai deixar ele muito forte. Quanto de resistência ele tem? Cadê, cadê, cadê? Resistência crítica, 76. Ele tem 172 resistência. Mano, do céu. Ai, ai, 30%. Nossa senhora, velho. Isso aqui vai fazer um estrago. Tá. Eu ulto no Gloxinia, mato ele. E depois vai ser uma trocação franca com o Droll ali. Tá, fica estagando infinitamente esse negócio do Droll? Ou tem limite? Peraí, eu tenho que ver isso aí, velho. Se tiver aqui, tem limite? Eu realmente não me lembro dos status do Droll. Sali uma vez na vida. Três rodadas, quanto fracado? Tá. Três rodadas, tá. Ah, enfim. Ele vai estalar de qualquer forma. É um deus, não é mesmo? Ah, ele tinha que provocar. Eu esqueci do provocar, mas tá. Ele já deu bastante dano ali no Droll. Já. É o que importa. Enfim. Ah, mano. Eu ia matar o Gloxinia. Enfim. Vamos focar no Droll, então. Já que a gente tá quase matando ele mesmo. Vai aqui. Ah, cara. Se tivesse gritado, matava. Se tivesse gritado, matava. É que ele tá com resistência muito alta, por isso. Aí está. Mano, olha isso. A gente tá tankando muito de boa. A gente só tá tankando muito de boa isso aqui. Morreu pela explosão. Cara, o Raonk é incrível, velho. Olha isso, velho. Ele tá assolando todo mundo. Tome. Agora eu tenho resistência e você não. Cara, sério. O Raonk é só estupidamente quebrada. Tá. Agora a gente quase mata ele. Vamos rico por um pouco de vida também. Nossa senhora, velho. É só patada atrás de patada. Nossa. Será que a gente vai morrer? Raonk, tank. Tank imediatamente, Raonk. Não. Mano, eu vou tentar aqui de novo. E já volto, velho. Só pro Deus Raonk solar imediatamente esses caras aí que humilharam o meu Deus. Yes! Soleil. E eles com o meu incrível Raonk. Sofram as devidas consequências de um Deus. Ai, ai, velho. Esse Raonk é muito da hora mesmo. Ok. Próximo boss que a gente vai estar enfrentando aqui é o Starossa Azul. É um boss que muita gente ficou parada por conta dele ser um boss muito chato. Muito chato mesmo. E agora a gente vai estar usando esse time aqui. No caso, o Scaloran eu nem vou utilizar. Porque ele vai ficar de sub mesmo. Só porque precisa dele. Gianni tá por causa do provocar dela. Que vai ser muito eficaz aqui pra gente. E daí o Starossa não vai ficar focando no Raonk pra tirar a ultimate dele. E a Merlin vai ser focada em tirar a ultimate do Starossa, né? Que é o mais chato dele. Então, bora lá. Ok, ok, ok. Starossa. Bora lá ver o que vai rolar aqui. Pegamos o escudinho. Que é interessante. Eu vou arriscar tudo no Raonk. Esperar que ele já consiga outras cartas na próxima rodada. Senão a gente tá bem ferrado. Ok. Inclusive, eu tirei o escudo da Gianni, mas sem problema nenhum. É tranquilo ainda, sim. Desde que ele não faque no Raonk. Isso, faque na Gianni. Beleza. Foi em todo mundo, menos no Raonk. Que é isso que a gente quer. Agora eu boto o negócio da Gianni. Tiro a ultimate dele. E... Ataco? Não queria atacar pra não diminuir o ataque dele, né, velho? Mas... Vou mover aqui. Daí, pelo menos, já ganha uma hora vizinha por Raonk. Colocar. Agora a gente precisa muito que venha a carta da Merlin de tirar a ultimate. Droga. Droga. Tá, dá pra continuar jogando ainda assim. Dá pra continuar jogando. De boas. Só preciso não dar tanto azar aqui. Cá. E... Vai. Perfecto Cube. Perfecto Cubo. Cara, é só muito chato esse boss. É, tipo, literalmente muito chato. Ok. 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 Ok, ok, ok. Vamos outro provocar. Vou... É, fazer isso aqui. Daí, agora se a gente der muita sorte, ele não vai no Raonk. É, ela tá com o provocar, então tá safe. Tá bem safe mesmo. O problema é que ele recupera a vida quando a gente não ataca ele. Isso que é o mais chato desse bicho, cara. É muito chato. Insuportável, inclusive. Então a gente vai dar mais uma segurada aqui. Agora deu um grande B.O. Porque não veio outro provocador de Jani e ela já vai morrer também. Então, F Jani. Mas, se tudo der certo, a gente consegue finalizar ele na próxima... Na próxima vez que ele parar de Jotar. Quando vem a próxima carta da Merlin. Carta da Merlin. Não veio, cara. Uau. Incrível demais. Esplêndido. Ui, ai. Tá, não foque no Raonk, por favor. Tá, não focou. Usar um escudinho só pra ver o calção. Vou juntar as caras do Raonk aqui. E vou... Passar. Só não focar no Raonk, velho. Tá, veio a carta que eu precisava. Beleza. Ok. Dá pra atacar ele já com tudo, né? É, dá pra atacar ele com tudo. Então vai aqui. Aqui. E aqui. Agora eu só preciso segurar com tudo a ultimate dele. Eu preciso muito da carta da Merlin aqui. De tirar ultimate. Se não vir, eu me ferro aqui. Eu já poderia ter matado ele, inclusive, né? Caute da Merlin. Porém, esse não é o foco do vídeo. Ó, aqui... É. Aqui o provocador da Jenny vai fazer muita falta, velho. Muita falta mesmo. Porque ele vai ficar atirando meu ultimate aqui. Ui, que chato esse boss, cara. Muito chato. Simplesmente muito chato. Mas o escudo da Merlin pode salvar ainda. Ou se o Raonk matar, né? Se eu conseguir matar com o Raonk é sucesso, hein, velho? Ai. Beleza. Mais uma carta da Merlin, por favor. Veio. Nossa. Tá dando muito boa aqui. Tá, a gente mata ele aqui, né? É. É, a gente consegue matar. Nossa, velho. Vai, por favor. Crítica. Não. Tá, dá pra matar, velho. Nossa, eu não acredito nisso. Ou não. Ou sim. Se vir carta do Raonk, a gente ganha aqui. Carta do Raonk, carta do Raonk, carta do Raonk. Matou na explosão. Deus Raonk, velho. Deus Raonk. Eu tentei o máximo possível utilizar só o Raonk pra atacar, velho. Eu só precisei de alguns suportezinhos aqui. Mas vocês entenderam a minha estratégia, né? Fica provocando com a Diane. E usa a Merlin pra tirar as ultimates. E o Scanner só fica ali de papel mesmo, por CC. Mas, cara, é incrível o Raonk, velho. Simplesmente muito incrível. Ok, agora o último boss que a gente vai enfrentar aqui. É o último boss que tem literalmente atualmente no global. Que é do capítulo 12, se não me engano. É o Frouding. Frouding. E bora lá, mano. Vamos enfrentar ele aqui, que é o último boss que tem no global. Vamos ver se a gente consegue solar ele com o incrível Raonk. Não sei se eu vou precisar de suporte ou não. Quero ver se ele consegue literalmente solar. Ou a gente vai precisar de um suportezinho ou outro aqui. Bora lá, velho. O último boss aqui do jogo. Como é que a gente sai? Desativar o debuff. Tá. Isso é um pouco problemático, porque daí vai ficar... Eu não vou conseguir atacar com as minhas cartas aqui, roxas. Então vai depender um pouco do RNG aqui. Mas acho que dá de boa. Dá de boa. Nossa senhora, velho. Se eu pegar um level 3 aqui do ataque vai ser da hora. Ele quase me arregaçou aqui. Mas o robô de vida do Raonk é insano. Então, né? Ele vai conseguir recuperar tudo agora. A recuperação dele também é muito insana, você viu? Muito ou muito aqui. Vai lá. Recuperou toda a vida assim, cá de recuperação. Beleza. É muito estranho o frowding, né, velho? Sei lá. Recuperar mais ainda a vida. Kurae. Olha isso, velho. Raonk solando, solando. Último boss que a gente tem no global aqui. Olha, isso não doeu quase nada. Consigo tancar. Rau. E agora a gente vai e dá mais um... Aliás, vou tacar esse aqui, né? Já que ele fica selando a gente. Vou usar uma dessa carta. Ura, ura. Level 3, é. Fraldinha. Acho que você vai ter que voltar pro purgatório, meu amigo. Porque é lá onde tu... É lá da onde tu veio, né? Saiô, mera. É incrível que no anime eles precisaram do Meliodas reviver pra poder solar esse... Esse demônio aqui. Só precisou do Raonk, velho. A gente só precisa do Raonk aqui. Ah, quase matou. Mas tá. A gente mata agora. Vai. Ataca, ataca, ataca. Ataque. Não é nada, velho. Não é nada pra o Deus Raonk. Level 3, é. Agora é a deus, velho. Isso vai ser solado pelo... Deus Raonk. Vamos lá, Raonk. Soli ele imediatamente. Acabe com isso. Nossa, mano. O último boss. Literalmente o último boss que a gente tem pra enfrentar aqui no modo história, cara. Sensacional. Simplesmente sensacional esse bonecão aqui, cara. E lembrando, totalmente gratuito. 6 barra 6 de graça. Free. De graça. Gratuito. Olha aqui. Como vocês podem ver, a última batalha que tem no jogo. Tem essa aqui também, só que é flopadinha, né? Não é nada de muito mais. É uns NPC aleatórios. Enfim, então é isso, cara. Gostaram do vídeo? Querem que eu traga mais desse tipo de vídeo com personagens interessantes, assim, que eu acho interessante de trazer? Porque eu curti bastante de fazer isso. Principalmente porque eu quis demonstrar aqui o quão bom esse personagem mesmo sendo free to play, velho. Aqui é a prova definitiva que o Raonk é muito bom mesmo, cara. Simplesmente bom. Só precisa literalmente de um equipamento... Quer dizer, das batalhas que eu enfrentei aqui, só precisa de equipamento pro Raonk. Eu botei ataque e defesa nele. E pro resto do povo eu boto HP e defesa. Pode ser equipamento R, inclusive. Porque, se você não sabe, a minha Diane que eu usei ali no vídeo, eu botei equipamento R, velho. Então, tipo, é bem tranquilo mesmo, sabe? É bem tranquilo mesmo de fazer aqui. Então não precisa ser super viciadaço pra passar desses capítulos aqui que eu passei aqui com o Raonk. Então é isso, vídeo. Espero que você gostou. Deixa o like, se inscreve no canal e valeus!